Bom, como vocês sabem, eu gosto de romance de época, né? E hoje eu vou falar sobre um livro que eu gostei muito, e o nome dele é Era Uma Vez Um Renegado. Oi, oi, gente! Bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros, e eu sou a Lu. E sim, o vídeo de hoje vai ter um romance de época que eu não esperava. Sério, eu não esperava, zero ansiedade, porque vocês sabem, né? Se eu começo a ler um autor novo, eu já fico com o pé atrás. Pra não me decepcionar. Vocês sabem que até o momento eu gosto muito da Lisa Claypa, sério. Porque eu gosto muito dos livros dela, tô gostando bastante de ler Coutner Millan, série das séries excêntricos. E aí, gente, eu comprei uma coleção de uma série realmente dessa autora, Lohani Hatch, que é a série True Love. Eu acho que é assim que fala, né? Porque é os irmãos True Love. Porque o pessoal falou muito bem, nossa, é muito legal e tudo. E eu fiquei com muita vontade de ler, e eu não lia ainda. E aí, gente, tava em promoção e eu come comprando a trilogia, que é Os Sedutores de Havschall. E aí eu pensei, meu Deus, eu só tô comprando o livro dessa autora e não tô lendo nada. Vocês já passaram por isso? Porque eu tô passando muito por isso. E aí, esse livro tava em promoção. Era o primeiro livro, assim, já lançou o segundo, né? Já li esse primeiro, mas lançou já o segundo, que é Era Uma Vez Uma Impostora. E eu vou falar, por que, gente, eu acabei comprando o segundo, mesmo não lendo nada? Porque eu já tinha lido esse e eu gostei. Sério, me surpreendeu. Eu não esperava gostar, eu gostei. E aí eu falei, não, eu tenho que ler a continuação, né? De outro personagem que aparece nesse livro. Então, eu não estou mais preocupada. Principalmente porque, gente, eu devia, claro, ter lido Os Irmãos True Love. Porque alguns aparecem nesse livro aqui. Não fez tanta diferença, mas eu fiquei curiosa e pensei, meu Deus. Sabe, tem personagens aqui que já aconteceu deles lá, já sabe? Isso aqui é um livro que tá praticamente... Tem uma protagonista aqui dos Irmãos True Love, entendeu? Ela já teve um final, então é que praticamente foi só o começo dela. E ela já teve um final, sabe? Então eu falei, meu Deus. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa dinâmica de ler as continuações. Não pegar um por outro. Mas aí tudo bem, né, gente? Tá perdoado, eu consigo entender. E eu vou sim ler Os Irmãos True Love, porque essa autora me surpreendeu. E sem mais delongas, vou contar pra vocês sobre esse livro. Bom, a gente vai falar sobre o Renegado. Por que era uma vez um Renegado? Bom, a história vai falar sobre dois personagens, então, do ponto de vista de cada um deles. Eu adoro quando a autora faz isso, né? Principalmente em romance de época, porque você sabe o que o mocinho tá pensando, o que a mocinha tá pensando, por que ele não agiu, por que ela não agiu ainda. Bom, a gente vai contar a história de Griffith. Griffith, ele é o segundo filho de um nobre. Sim, o segundo filho naquela época, né, era considerado apenas um filho extra. Porque, sim, o irmão dele era um duque, era um nobre. O irmão dele, sim, ia herdar títulos, ia herdar terras. O Griffith, sim, ia ter uma herançazinha, mas não era pra eles. O status, sim, o status funcionava. Não exatamente só o nome. O nome tinha que estar lá estampado. Poxa, um duque estar entrando na festa. Por isso que a gente vê que tem muitos livros de romance de época, que eu gosto de outras autoras que já escreveram, que fala dos novos ricos, né, aqueles que são donos de fábrica e tudo, eles não eram considerados nobres. Eles foram ricos que apenas emergiram, né, que estavam lá conquistando. E esses daqui, não, eles não estão conquistando nada. Eles estão apenas tendo a herança. E já que, né, o nosso protagonista, né, o Griffith, ele não, ele não tinha essa herança, ele foi conquistar. Sim, ele falou, eu vou conquistar, vou ter meus planos. Ele é uma pessoa muito, que ninguém dá nada. Como acha que ele é o segundo filho, ele, ah, ele só fica, né, nos bares. Mas ele é esperto, gente, ele engana todo mundo. Ele fala que ele vai, sim, pras festas, pros bares, mas não, ele está fazendo negócios. Negócios e ele tem planos e sonhos que você vai vendo ele construindo. Você vai vendo ele almejando a cada dia a mais, conseguindo o seu próprio nome, o seu próprio dinheiro. Então, você vê um protagonista que realmente vai à luta. Eu gostei muito disso. E aí você vê que esse protagonista, né, ele sofre de amor, né, um amor calado, porque ele ama muito a melhor amiga da sua irmã. Sério. E ele não pode falar nada, porque ela deixou bem claro pra todo mundo que ela só vai casar com um nobre. E tem um porquê. A nossa protagonista, a Lady Cat, ela é, acho que é Catherine o nome dela, né, mas vou falar Cat. Ela é uma pessoa que não é porque ela quer casar com um nobre porque ela é metida, rica. Não. É porque a sua falecida avó deixou no testamento que ela só ia herdar, né, o chalé da família. Um chalé que pra ela remota muitas lembranças da família dela, de quando ela era criança. É um chalé aconchegante que fica em frente à praia e ela ama muito esse chalé. E a avó dela falou, olha, você só vai herdar esse chalé se você casar com um nobre, um duque de preferência. Então ela vai à luta. Ela fala, ela quer tanto, porque pra ela, por mais que ela não case por amor, por mais que ela não seja feliz com o marido dela, ela vai ter algo da família dela lá. E ela vai poder passar as temporadas, os dias. Mas eu fiquei pensando, se ela herdar o chalé dela, mas o marido não tem todo o poder de tudo. Porque normalmente um duque, né, um nobre tem. Eu fiquei pensando isso, sabe? E é muito interessante porque isso é contado no livro também, né? Porque eu fiquei pensando, a mulher não tinha valor pra nada. Então imagina, uma herança dela, a avó dela deixou esse requisito, que ela só podia casar... Ah, gente. Não, porque ela tinha que ter o nome. A avó dela, a família dela, a família dela quer que ela tenha o nome, a mãe. Eles ficam ansiosos pra que ela consiga mesmo. E ela tá chegando na idade de 25 anos, ela já tá passando da idade. Já tão falando que ela já tá muito velha, que ninguém vai querer ela. Então ela pede ajuda pro Griffith. Por que ela pede ajuda pro Griffith? Porque tem um duque aí na cidade que falou que ele não vai a bailes, que ele quer se encasar, mas ele não vai a bailes pra tentar amar uma mulher. Ele falou que ele quer que cada um escreva uma carta pra ele. Netidão, né? Quero que cada um escreva uma carta pra mim, falando das suas qualidades. Eu vou analisar, ler a carta e aí sim eu vou querer conhecer a pessoa. Só que ela não sabe o que falar. E ela fala, eu vou acabar contando mentiras. As pessoas também vão contar mentiras sobre ela. Eu quero ser sincera. Ela é muito sincera nas suas palavras, principalmente porque ela é uma mulher. E mulher não poderia ser sincera. Mulher tinha que concordar com tudo que o marido ou o homem fala. Sério, uma roda de conversa, você tinha que ir moderadamente. Você falou muita coisa legal, eu gostei muito do que você falou. Mas ela não. Ela é sincera, ela já fala o que ela pensa. Então ela pede ajuda pro Griffith. Griffith, você pode me ajudar a escrever uma carta pra que eu possa conquistar o duque? E o Griffith, gente, vocês acham que ele vai? Sim, ele ama ela. Ele quer ver ela feliz. Ele sabe que ela não vai querer casar com ele porque ele acha que ela não vai porque ela quer casar com um nobre. Ele não sabe realmente as intenções dela, porque ela quer casar com um nobre. Ele acha que é porque tem título nela, quer viver bem. Mas mesmo assim, não importando o porquê dela, ele vai ajudar ela porque ele ama. Isso que é amor, né? Ele não busca os seus próprios interesses. Então ele vai lá e fala, tá, eu te ajudo, eu vou ajudar você a escrever a carta, eu vou conversar com ele. E aí você fala como você deve falar e tudo. E ela vai à luta. E quando o duque pega a carta dela e lê, e ele acha muito legal as coisas que estão escritas nessa carta, né? Que ela nem sabe o que tá escrito porque foi o Griffith que escreveu. Ele vai ao encontro dela e ele acha ela muito sincera. E às vezes fala, ah, eu não tendia a ter falado isso. Mas aí o Griffith fala, ah, mas foi legal o que você falou. Eu tô interessado porque você não tá fingindo. Gente, eu tava falando com vocês e de repente cortou porque meu cartão de memória estava cheio. Eu tive que voltar. Onde é que eu parei? Onde é que eu parei? Que ela começa a ter uma conversa muito, 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 assim, íntima com o Griffith. Sim, ela começa a ver que o Griffith é muito legal. Então ela fala pro Griffith tudo que ela tá sentindo. Olha, o Griffith é isso. Será que ele vai gostar disso? E ela começa a perceber que o Griffith conhece ela muito melhor. Que ele sabe como ela fica. Quando ela fica ansiosa, quando ela fica triste. Ele sempre observava ela, né? E aí, gente, eles têm essa amizade quando ela começa a conhecer ele. Não apenas como o irmão da melhor amiga dela. Não, apenas ela começa a ver que ele é mais que isso. Que ele gosta dela, que ele quer proteger ela. Ela consegue ser muito mais verdadeira com ele do que com o duque que ela quer casar. Ela vê que ela não tá sendo sincera e ela fica pensando. Será que eu vou ter uma vida feliz de mentiras? Eu vou ser feliz realmente desse jeito? Só por causa de um chalé? Então ela começa a pesar na balança. E quando a gente fica pensando, né? O Griffith já passou por tanta coisa, né? O pai dele esnobando ele por ele ser o segundo filho. Não tendo amor realmente. Nem ligando muito pro que o Griffith quer. As coisas que o Griffith sonha. Porque ele é apenas um filho extra. Ah, teve mais um filho, que legal. Tive dois filhos homens, ótimo. Tipo isso, né? O pai é muito ausente. E aí ele descobre os segredos do pai. E realmente esse é o plot twist da história, né? Quando a gente acha que o casal já tá sofrendo. A autora, ela fala, vou piorar a situação pra deixar vocês ainda mais com um coração, assim, desesperado. Pra saber o final. Sim, gente. E eu sei que vai ter outros livros dessa série. Nós temos o segundo livro, como eu mostrei pra vocês. Que realmente tem outros personagens aqui. Que a gente fica curiosa. E que a autora, ela quer trabalhar. E ela vai trabalhar muito bem. Tenho certeza. Eu espero, né? Mas eu posso dizer pra vocês que eu gostei muito, muito mesmo da autora. Não tinha lido nada. Eu quero ler os True Love. Eu acho que... Eu li esse. Eu não vou ler ainda o segundo. Talvez eu leia, sim. O segundo livro, né? Antes dos True Love. Porque os True Love são muitos livros. Então, o outro é somente um, né? Até ela lançar outros. Então, eu acho que eu vou ler, sim. Porque eu quero saber os personagens. Quero saber sobre a melhor amiga dela. Armando Grifton. Gente, ela já teve um final. E eu ainda não li. Mas tudo bem. Não tem problema, gente. Eu quero ler. Eu quero contar pra vocês aqui no canal o que eu achei. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta. Me siga pra mais vídeos como esse. Coloquem nos comentários o que você achou. Se você tem alguma dica de outra autora, né? De romance de época. Porque eu tô descobrindo várias. Que elas não deixam a história somente nas partes românticas. Mas elas trabalham muitas outras coisas. Como personalidades, traumas, situações, acontecimentos de uma época. Que a gente, às vezes, pensa. Poxa, tá tão distante. Mas não. Não tava tão distante, né? Alguns 200, 100 anos atrás, a mulher já não tinha poder. Hoje ela tem lutado. E a autora, ela mostra isso. Como isso evoluiu a passos lentos. Então, assim, romance de época não é só romance. Mas sim é pra mostrar o desenrolar, o desenvolvimento da nossa sociedade. Como ela evoluiu e como ela tem que evoluir. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de curtir esse vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Um super beijo, gente. Tchau. Tchau.